Prepare-se para viajar no tempo. Concurso Biografias Portugal-Brasil. Entre no site da MTV e veja como participar. É só fazer uma biografia original de até 10 páginas sobre um personagem da história do Brasil ou Portugal. Os quatro trabalhos mais legais ganham uma viagem histórica. Você vai pra Lisboa com o direito a fazer a Rota das Caravelas em seis estados brasileiros. Concurso Biografias Portugal-Brasil. Por que viajem assim só daqui a 500 anos?